Deixa ele pegar logo, senão é baixinho Deixa ele pegar logo Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui na Blue City de novo Estamos aqui com o Rafa Bom, o áudio tá meio aqui cravado E hoje estamos aqui que eu vou dirigir o trem aqui Mas antes de começar o vídeo Hã? Eu não tomei nada por enquanto Eu vi isso Olha, eu vi o que aconteceu Meu Deus, o trem atravessou o meio Mano do céu Já começou tendo um acidente Isso daí foi, sei lá Foi culpa da família Do Família Felix aqui Olha só o que que ele fez Colocou o Torino no meio do caminho O Emmanuel, se ele sabe disso Ele vai ficar muito bravo Ele vai falar Legal né? Tive uma ideia Tive uma ideia Claro né? Bateu no ônibus ali né? Já era o meu trem Bom, já que já era É... É... Já tem que levar ele para... Não... Era o único jeito Bateram no seu ônibus e... Não... Bateram no seu trem e aí ficou assim O único trem que tem agora são os dois trens de manutenção Ok... 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 Removeram a bebida Ah, já sei quem foi que removeu Foi o Emmanuel É... Não era para você ter dado a de mim, ô... O Rafa O Emmanuel disse para não dar a de mim Lembra? Sim, só que ele bugou meu trem lá ontem, lembra? Calma aí que eu acho que um trem acabou de descarrilhar ali Eu acho E... Eu sei que ele não funcionou, senhor E aí... Perderam o lugar... Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é... Isso é, não é, não é, não é, não é... Nossa, escarrilharam o trem aqui, velho Será que não voltou? Não voltou? Vai Vai Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou colocar agora. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O que foi? Por que tem dois ônibus abandonados aqui no... Não, tem um ali. Tem um ônibus ali parado que não tem ninguém ali. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Tem um... Mais um. Eu não acredito que você fez isso, Rafa. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você fez isso, Rafa. Eu não acredito que você fez isso. E aí Calma aí, eu vou tentar fazer aqui um negócio aqui de um descarrilhador pra poder encarrilhar o trem de volta pro trailer Ah, meu Deus, hein É, bugaram o trem mesmo E agora? Isso eu... Tentar colocá-lo nutrido de novo aqui Tentar colocá-lo, né? 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 Ah, não Isso, volta aí Vai indo, vai indo Tentar colocá-lo aqui Tentar colocá-lo aqui Só tenho aqui um negócio aqui, ó, agora. Não. Isso. Ah, não. Bugou o negócio do engate. Ah, não. Ah.